E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, seja um patrocinador aqui do canal. Como que você pode patrocinar o nosso canal? Você pode ajudar aqui no Pix, você pode ajudar com o Superchat, você pode ajudar compartilhando o nosso conteúdo. Então você compartilha em todas as suas redes sociais, você vai estar ajudando muito. Então, por favor, venha fazer parte. Se você compartilhar lá no Twitter, compartilhando assim o link, me marca. Marca lá, arroba canal do Negão, porque assim eu posso curtir a sua postagem também. Seja um patrocinador do canal, demorou? E aí, neguinha? Exatamente, Alessandro. Quero falar com você sobre um casal que se fantasiou de nega maluca e deu o que falar nas redes sociais. Caiu na boca do povo. É isso. Uma festa da igreja, meu. Uma festa da igreja, hein? Antes, eu quero te pedir 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Roma 2020 TV, o canal do James e da Sol. Eu peço pra você que, por favor, dê uma chegadinha no canal deles. Por quê? Porque eles falam pra você tudo o que está rolando lá na Itália, em Roma, mas também em toda a Europa. Então, ó, olha só esse último vídeo que eles colocaram aqui, ó. Cinco dicas pra você aprender italiano. Mas olha só, tem esse outro vídeo aqui também, ó. Green Pass, obrigatório na Itália. Queria que você, por favor, desse uma chegadinha no canal Roma 2020. Faz um comentário. Seu comentário é muito importante pra que eles possam fazer um conteúdo ainda melhor. Valeu. Se você quiser saber mais aí sobre o canal Roma 2020, o link está lá no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Demorou? E aí, neguinha? Mandei o link pra você. Ah, peraí que não tem vídeo, que eu te mandei o link que eu quero que a galera veja, porque eu quero a opinião de todo mundo aí depois nos comentários. Essa matéria aqui é da Isto É. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, tá? Casal se fantasia de nega maluca em festa de igreja e vira alvo de críticas nas redes sociais. Um casal foi fantasiado de nega maluca para ir em uma festa promovida pela Igreja Batista. Atitude no último sábado, dia 23, em Petrópolis. As imagens dos rostos pintados com tinta preta e perucas de cabelo afro foram criticadas nas redes sociais. As informações são do O Globo. As fotos do casal viralizaram nesta segunda-feira, dia 25, e provocaram comentários de usuários que aprontaram a prática conhecida como blackface, que é o fato de se fantasiar de negro para entretenimento dos brancos. Errou. Geralmente acompanhado por estereótipos. Errou. Não é isso, não é blackface. Definição aqui da Isto É. Essa é a definição porca de blackface. Pois é. Você quer definir antes de continuar? Essa é a definição lacrolândia de blackface. Blackface é o seguinte. Nos anos 50, 40, no começo do cinema, no começo do cinema, um pouco antes assim, o que acontecia? Negros não podiam fazer papel de ator. Tá ligado? Então, o que que o cara... Quando você precisava de um personagem... Não só negros, oriental e tal, era tudo feito por cara branco. Certo. Quando você precisava fazer um... Quando precisava, naquele filme, ter um cara negro, e na maioria das vezes era pra ele ser o ladrão, ou pra ele ser o malandro, ou pra ele ser o vagabundo, ou pra ele ser qualquer coisa tipo, desse tipo, o que que você fazia? Ou estúpido. O que que você fazia? Você pegava um cara branco, pintava de preto, porque como o cinema era preto e branco também na época, pintava literalmente de preto, não era marrom, era preto-preto. Você pintava ele de preto, a boca assim, mais branca assim, que era pra você fazer aquele cara. Todo mundo era racista naquela época. Então, tipo assim, o personagem já foi criado nesse estereótipo. Por isso que quando você fala blackface, existe uma diferença, porque muita gente criticou o seguinte. Na Globo, eu não vou lembrar o nome do programa, mas eu lembro que teve uma polêmica, que tinha um programa lá em que as pessoas tinham que se fantasiar, certo? De um personagem que elas gostavam, ou de uma pessoa e tal que elas gostavam. Calhou de um personagem, parece que foi da Alcione, ter caído no... Não, não lembro se foi da Alcione, mas era uma cantora negra que caiu na mão de uma que era branca. E aí a branca teve que se pintar. A diferença do blackface pro que ela fez do artista é diferente. Por quê? O blackface, ele é literalmente feito pra zoar um negro. Tá ligado? Não é você fazer um personagem negro. É você literalmente fazer... Tipo assim, olha aqui, eu sou negro, eu sou vagabundo, eu sou burro, eu sou isso, eu sou aquilo. Pra isso, você tem que entender a diferença. Essa definição porca... Por que eu falo porca? Porque a definição lacrolândia de blackface significa o seguinte. Se você vai lá e faz um personagem negro, você já tá fazendo blackface. Pronto. Tá ligado? E não é isso. Não é isso. Existe a forma artística, existe a forma artística, que é a forma de homenagem, ou seja, um cara branco pode ir lá e hoje em dia você tem maquiagem, você não vai pintar o cara de piche. Você não vai pintar o cara com graxa, tá ligado? Pra ele ficar negro. Não. Você consegue deixar uma pessoa branca negra. Assim como nas branquelas, eles fizeram o contrário. Deixaram os negros. Você entendeu? As branquelas, as branquelas podia ser considerado um blackface ao contrário. Por quê? Porque a intenção dos caras era literalmente zoar um estereótipo branco. Ou seja, ali entrava o blackface, entende? Onde tá de... Queria que você mostrasse pro pessoal a foto. Tem um exemplo, tem um exemplo. Não, eu já mostrei a foto. Como é que tá esse casal? Tem um exemplo, por isso que eu falei que era mais importante ter o vídeo. Veja, olhem a foto. Tem um exemplo muito bom que é no filme Trovão Azul. Trovão Azul, por favor, me corrija se eu estiver errado. que o Robert Downey Jr. faz um cara negro. Tá ligado? O Robert Downey Jr. Eu achei do caralho aquele filme. Eu não enxerguei ali blackface nenhum. Muito pelo contrário. Achei o filme muito foda. E ele faz literalmente o papel de um cara negro. Tá ligado? Só que é o Robert Downey Jr. Ele não é negro. Ele é muita coisa menos negro. Pinguço, mas não negro. Tá ligado? Então acontece o seguinte, o pessoal começou a repercutir bastante. A foto do casal é essa aqui. Os comentários. É. A foto do casal é essa aqui. Só que o Pistar é na frente, né? Aqui, ó. Isso. E esse é o casal. Aí, o pessoal começou a fazer vários comentários aqui. A própria matéria deixou separado um comentário aqui, ó. Casal se veste de pessoas negras e vai a baile de fantasia em Petrópolis. Ser negro virou algo engraçado? Comentário do Facebook. Após a representação negativa, a foto foi apagada e a conta do casal nas redes sociais foi tornada privada. Porque eu acho que não era a intenção deles acontecer da forma que aconteceu. O segmento de cultura afro-brasileira, quilombolas e matriz africana de Petrópolis cobrou que medidas sejam tomadas por parte das autoridades. Aí acontece o seguinte, o que que eles dizem? Importante frisar que o corpo negro não é entretenimento e muito menos uma fantasia para alegrar festas. Praticadas como é... Práticas como estas estão enquadradas no racismo recreativo, uma forma de desumanizar a população negra. Utilizando de forma depreciativa tal atitude. Solicitamos que as autoridades locais tomem as medidas cabíveis. Nossa! Isso que impediu foi o movimento. Aqui, o vereador Yuri Moura, do PSOL. Não, do PSOL. Presidente da comissão de educação... Não, do PSOL. Não vou nem falar o que ele faz aqui. PSOL. O que que ele fez? Ele fez uma solicitação aqui, ó. Solicita para que se apure se houve crime de racismo. Ele apresentou nesta segunda-feira, dia 25, uma notícia crime ao Ministério Público. E só o fato dos caras serem escrachados na mídia não adiantou. Não, não. Eles entraram na justiça... Pra ele foi pouco. Notícia crime contra o casal. A igreja, porque foi numa festa da igreja, se manifestou e eles dizem o seguinte. A igreja Batista... A igreja Batista Atitude disse em nota que o casal não teve a intenção de serem racistas e não conhecem o termo blackface. Ressalta que a igreja não admite qualquer tipo de discriminação. Ah, não conhecem o termo blackface pra cima de Moá. Não conheciam o termo blackface. Tá ligado? É isso, Alessandro. O problema é o seguinte. A nega maluca ela é literal... A nega maluca ela é inspirada nesse personagem aqui, ó. Ó, acho que é Jim Croc. Deixa eu ver, ó. Jim Croc. Deixa eu ver. Jim Croc. Deixa eu ver se é isso. Tem um personagem no... Jim Croc. Ou é Dean de Dean, né? Deixa eu ver. Uhum. Dean... Pois é. Aí, depois que viralizou... Jim Croc. Eles apagaram a foto, trancaram as redes sociais... Jim Croc. Deixa eu ver se é Jim Croc. Trancaram lá as redes sociais no privado, mas... Não, não é Jim Croc. Acho que é Jim Croc. Jim Crocker. Deixa eu ver aqui, ó. Mas não adiantou muito. Tinha um personagem nos anos 50 e tal? Ai, caralho. Eu não vou lembrar, mano. Alguém me ajuda aí que personagem era esse, mano? E é trovão... Trovão tropical, mano. Acho que é Jim Croc. Mas o que tem esse personagem? Jim Croc. Aqui, obrigado, Luiz. Obrigado. Não, eu preciso mostrar pra vocês. Pra vocês entenderem aonde a Negra Maluca era inspirada. É Jim... 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 Crawl. Deixa eu ver como é que se escreve isso. Ah, Jim Crowl. Deixa eu ver se é Jim Crowl. Só um minuto aí, pessoal. Jim Crowl. Um R. É, eu descrevi errado. burro pra caralho. Aqui, ó. O Jim Crowl é isso aqui, ó. Ai! Aqui, ó. Pega a visão aqui, ó. O Jim Crowl. A Negra Maluca é inspirada nele. Ó. A Negra Maluca é um personagem racista. Entendeu? Ele é um personagem feito pra zoar. Ó aqui, ó. O que eu falei, ó. Do Blackface. Como ele era feito, ó. Você entende a diferença do que eu tô falando? Esse personagem era feito pra zoar mesmo, ó. Era o Jim Crowl. Tá ligado? Aqui, ó. Então, tipo assim, a Negra Maluca é inspirada nisso. Por isso você usar justo esse estereótipo é errado. É errado, tá ligado? É errado porque, assim, não é um personagem que foi feito pra alegrar. Mas a questão é o seguinte. Eles foram numa festa da igreja. Você acha que eles foram com essa intenção? Não, eles não foram. Por isso que eu tô falando que o cara tá exagerando, tá ligado? Mas, tipo assim, o cara pode não ter com essa intenção. É, o movimento se manifesta. O cara só foi sem noção, entriado. E pede que as autoridades locais se manifestem e aqui o cara entra com uma representação, uma notícia crime. Sabe quem fazia um personagem e eu não achava que era Blackface? Era o Paulo Gustavo. Quer ver, ó? Paulo Gustavo personagem negra. Quer ver, ó? Aqui, ó. Eu não achava esse personagem racista. Muito pelo contrário. Aqui, ó. Ele fazia esse personagem, ó. Eu não achava racista esse personagem. Muito pelo contrário. Pra mim, ele fazia da hora. Entendeu? E eu conheci umas mulheres que eram nesse naipe aí dele, que ele tava fazendo aí. É isso que vocês têm que entender. Blackface é uma coisa... O que, pra mim, o que o casal fez foi coisa de sem noção mesmo, tá ligado? Pode ter o álibi de não conhecer, então... Mas do jeito que a esquerda vende o Blackface, é errado esse jeito. Porque aí você acaba perdendo o... É igual aquela coisa da apropriação cultural. É uma coisa idiota do jeito que eles vendem. Existe o Blackface, mas não é isso. Eles entendem que toda vez que alguém faz isso, está fazendo de uma forma pejorativa pra depreciar o negro. É, mas porra, você é burro. Você tem que ter olhos pra enxergar quando alguém tá depreciando ou não. Por isso que eu falei que no caso do programa lá do Faustão, que não teve aquela polêmica lá, eu não achava Blackface aquilo. Muito pelo contrário, eu achava uma homenagem. Se ligou? A diferença? Antes de finalizar essa pílula, eu quero te pedir mais 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bobônica no ar. Se liga aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o Cacau. O Cacau que está lá na Rússia e mostra pra vocês como que é aquela terra onde faz tanto frio olha só o tanto de vídeos que o Cacau tem aqui. Certo? Mas eu queria que você desse uma atenção especial pra esse tipo de vídeo como esse, ó. Saiba como que é estudar na Rússia. Esse e o Conexão Rússia-Brasil, Rússia e tantos outros lugares do mundo são vídeos muito legais aqui que o Cacau está fazendo. Link do canal do Cacau estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo, mas por favor, faça um comentário. Seu comentário é muito importante para que o Cacau possa fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais sobre o canal do Cacau, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Demorou? É nóis! É nóis! É nóis! É nóis!